O Messi, questão de treinamento lá, tem uma diferença de linha de treinamento ou eles fazem bem o que a gente faz aqui? Cara, o que eu percebo, olha, uma coisa que eu percebo lá é exatamente isso, os caras não tem tempo pra treinar, eu nunca vi um cara treinar correndo, eu vejo os caras respeitarem muito a recuperação de treino, sabe, percebo isso muito. Não fica cronometrando no reloginho. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá, aprendi com eles, olhar e ver, realmente os caras recuperam bem, volta, é assim ó, treina, tô eu e ele, troco o vídeo, volta, nunca vi ninguém afobado lá, correndo um lado pro outro, sabe essa coisa? Eu nunca vi, nunca vi, eu vejo assim, tempo, às vezes assim, tempo, por exemplo, quer revisar um aparelho, às vezes quer entrar no aparelho, o cara tá, esquece, desiste, o cara fica meia hora ali, 20 minutos, o cara não sai, tu volta, o cara ainda tá aí. Eu comecei a observar assim ó, querendo entrar e ver que o cara não acabava não, eu falo, pô cara, não acaba essa série. E aí comecei a perceber isso, o tempo que os caras, de respeito, entendeu, os caras treinam, os caras treinam duro, duro, você vê, nego treinando duro, já viu, tive um dia que eu cheguei lá, cara, tava o Tom Pletsch treinando o Sérgio Oliva Júnior. Caralho. Depois eu vi ele cair no chão, eu vi ele cair no chão. Você viu o DVD que a gente curte pra se motivar ao vivo. Cheguei, tava chegando pra treinar, vi a cena, o cara lá se jogando no chão e o Tom Pletsch tá arregaçando ele. Põe aí, Braguinha, Tom Pletsch, Sérgio Oliva Júnior, mas os vídeos motivacionais, os treinos motivacionais mais insanos da história. Mais insano, mais insano, aquela ali é insano. Insano. Teve contato com... Eles fazem a série, no feeling deles, revolta no feeling. Tem feeling, não é uma coisa de... Não é o controladinho. Não, nunca vi, cara, já vi muita gente treinar, cara. E a base é carga mesmo, porrada, né, carga ou... Muita qualidade. Mas os caras são muito fortes, cara. Você fala, velho, você não dá pra falar que tá leve, porque os caras são muito fortes. É, foi esse dia mesmo. Põe, põe, é, pra deixar a vadinha, pra não tomar direito. Não, tá, tá sem, tá sem áudio. É do Urgão, Urgão não vai dar, extraito no canal. Esse dia mesmo, irmão, que eu cheguei e ele tava lá na parte... Não tava nem nessa, tava lá atrás. Ele passando e... Ele figura... Camisa social, gravata e suspensora na cadeira. Tudo certo, por aqui. Mais um dia, pra acabar com a vida de algum outro. É, e também não tem muito isso, cara, assim. Se eu chegar lá, o cara tá treinando calçadinhos, cara. Tem bastante, né? Eu já vi isso também. Tem bastante. Tem bastante, né? Não tem... Não tem o porquê. E ele é doidão mesmo? Você teve contato, muito contato com o Tom Pletsch? Não, cara, eu não tive contato. Eu só, na verdade, eu vou, sinceramente, eu presenciei a cena. Eu cheguei e vi... Bom, o que me chamou a atenção... O que me chamou a atenção foi até o Tom Pletsch, que eu vi ele passar assim... Aí vi o moleque ali, ó. Ah, zoado, mal. Falei, irmão. E aí eles foram pra parte de trás. Nossa. E aí tu fica na tua, né, cara? Que tu não vai ficar aí, ó. Tu não vai ficar... Tietando, né? É, você fica na encolha, né? Você fica... Ainda mais você ser carioca, bebido, né? O carioca fica na encolha, né? Só observando, né? Tietando. Até porque não, porque os caras se sentem incomodados, cara, se você... Isso. Você tem que saber chegar a hora de tirar uma foto, a hora de trocar uma ideia, sabe? No Rio eu senti muito isso quando eu fui lá no show. Os moleques querendo tirar a formação, todo mundo ficava na encolha, respeitando. Fiquei respeitando. É, a cultura do carioca, né? Fica ali na encolha, espera. Você sabe que vai incomodar o cara, vai atrapalhar o treino do cara. É complicado, né, cara? Mas esses dias você chegou pra treinar, tava o Arnold chegando lá junto, né? É, eu cheguei junto com ele, cara. E aí? Eu cheguei parando o carro, tinha uma vaga na entrada, assim, ó, do Golds e a vaga aqui, a primeira vaga eu parei. Eu parando, cara, quando eu fui parando, eu olhando pra frente, eu via duas bicicletas vindo. E aí, cara, era um cara que tá sempre com ele e ele na bicicleta elétrica. Eu fui parando assim, cara, tô chegando junto com o Arnold. Eu parei o carro e foi o tempo que eu parei o carro e ele trancando a bicicleta. Aí, quando eu entrei, eu falei, pô, cara, sou teu fã, sou do Brasil, faz uma foto comigo. Cara, ele foi maneiro, eu faço. Só que eu fiz assim, ó, não tinha ninguém, eu queria fazer a foto, não tinha ninguém pra tirar a foto. Aí eu, pô, tava no... Na selfie, né? Tava na selfie. Não, não tava na selfie, eu tava no Stories. Aí eu, no Stories, assim. Aí ele fez a pose pra foto e saiu. Aí eu coloquei no meu Instagram, aí teve um monte de babaca que falou, ele não te deu muita atenção, não, tô puto com o Arnold. Aí eu falei, pô, aí eu falei, pô, cara, não vou responder pro cara. Eu falei, você tá puto com o Arnold? Você tá puto com o Arnold? Tu não tava lá, tu não viu, mas o cara foi maneiro, o cara, né? O cara foi simpático, só que ele achou que era uma foto, ele fez assim. Uma foto, fiz a pose e saiu. Aí quando ele fez assim, parou com a foto e foi embora. Aí eu continuei. Eu continuei, mano, continuei tirar o dedo. Fiquei em choque, né? É, cara, é louco. E aí você viu ele treinando lá dentro. Aí ele ficou treinando. Aí tá do lado aí, você tá treinando, o cara tá do teu lado. O Arnold Schwarzenegger treinando do teu lado. Mas uma pergunta que eu ia fazer. Você viu que os caras ficavam ali muito tempo naquele equipamento porque os caras faziam muito mais que quatro séries? É, séries. Tipo, fazia dez séries ou porque descansava a mão? Descansa e é série longa, cara. Depois você faz dez séries no mesmo exercício. Os caras fazem mais... O cara não são... Dificilmente, eu... Às vezes que eu esperei, assim, que eu digo... Eu vi o cara fazer duas séries, três séries, quatro séries. Você vê que o cara faz... Várias séries. Seis. Eu acho que ele não tá nem contando. Tu conta séries? Quando eu tô sozinho, não. Só quando eu tô com... Eu não conto séries, cara. Eu não conto séries. Engraçado. Eu vou treinar, eu não tô... É feeling, é feeling. É feeling. Quando sozinho, eu tenho feeling. Ainda não foi. Ainda não foi. Aí não foi. Hoje mesmo eu fiz oito de leg press. Oito séries no leg. Eu, às vezes, não contou. Não, mas assim... Não, você tem ideia. Você acaba tendo ideia. Não era a meta. Não era a meta. Era quatro, cinco. Mas fiz oito. Hoje, pra mim, treinar é uma diversão. É uma diversão e é por prazer e, lógico, é por minha saúde. Me manter. E uma das coisas que eu preservo muito é a força. Eu treino pesado porque eu acho que a força, ela te traz muita saúde pra longevidade. O cara velho, se ele estiver forte, complica, né? Assim, no sentido de doença. E dá autoestima, cara. Você tá forte pra fazer as coisas. Você não tá velho, assim, não consegue andar. Independente, né? Pô, não consegue levantar, não consegue correr, não consegue fazer nada. Você fala, pô, deve ser horrível. Então, eu dou muita prioridade em treinar força, mas se a gente mesmo inferior, assim, e terra, essas coisas, eu gosto muito de treinar força pra manter o meu lastro de força que eu trago da vida inteira. Não quero perder muito. Não quero perder muito.